Olá, minhas fufurinhas, tudo bem com vocês? Olá, eu aqui de novo. Gente, muito obrigado por estar sempre aqui no meu canal, meninas, muitíssimo obrigada. Só tenho a agradecer seu carinho, aqui é o coração meu para você, com carinho, tá bom? Gente, no vídeo de hoje eu quero mostrar a você essas comprinhas aqui, ó, que você está vendo aí? Olha aí pelo vídeo, tá bom? Você veja aí as comprinhas de hoje que eu fiz, assim, as minhas perucas, que eu uso, né? Lente de contato e uso isso aqui, os cílios, entendeu? Comprei logo, logo, esses cílios todinhos, esses pás de cílios, fui logo três pás, né? Aqui na loja dos chinês, comprei, comprei também esse lápis de olho que eu estava precisando para ficar o olho maior, né? Depois que eu vou usar a lente de contato, né? É, comprei essa fofurinha aqui também, ó, tá vendo aí? É um gatinho, minha, um gato de brasil leão. Para colocar, esse é tipo o diadema, né? Bem fofinho, não dói na cabeça. Comprei aqui na loja do meu bairro, na loja dos chinês. E comprei esse pás de brinco aqui, para usar quando fazer a gueixa. Comprei vários. Baratinho que só, viu? Uma lojinha que eu compro. Isso aqui foi treze, cinco reais. E treze reais, cinco reais. Deixa o like, se inscreve, aí, toca o sino aí, a campainha, blim, blam, para você ficar por dentro de todos os meus vídeos, tá bom? Por favor, assista o vídeo até o final, vou garantir minhas horas, tá bom, gente? A Cátia aqui, Brasil, agradece. Sou do Recife, Pernambuco, tá bom? Tenho quarenta anos, né? No próximo mês eu vou fazer aniversário. Então, também, pessoal, eu quero pedir a vocês também que eu estou fazendo um desafio aí. Vão lá na minha comunidade, todo mundo. Vão na comunidade, lá, votar lá. Vai ser ao vivo. Vou fazer uma praça, um sábado, mas agora eu vou marcar a hora, tá bom? Acho que na tarde, a partir da tarde, assim, às três horas. Então é isso, pessoal. Se você gostou dessas simples comprinhas, Tá bom? Se inscreve aí, me ajuda aí, tá bom, gente? Um beijo, até o próximo vídeo. Se Deus permitir, né, gente? Eu estou indo em todo mundo, vendo os vídeos, todo mundo, tá bom? Comercial aí, os anúncios. Tomara que um dia chegue o meu, né? É isso aí. Tchau, gente. Obrigada. Até o próximo vídeo. Vamos na comunidade. Não se esqueça de votar lá, viu?